Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil, hoje eu vou fazer um vídeo que eu queria que vocês vão gostar bastante. Então, ontem veio uma atualização aqui no meu aparelho e adivinhem, era para o Android 6.0, como eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o meu Lenovo Vibe e agora ele está atualizado para a versão 6.0 do Android, que era uma coisa que a gente estava aguardando faz um bom tempinho. Podem ver aqui, segura, ele tem o joguinho lá do robôzinho. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a atualização e mostrar algumas coisas novas que eu percebi. Talvez tenha mais coisas que eu não percebi, mas isso a gente vai ver com o tempo, nessas novas funcionalidades. Depois de vocês atualizarem, caso vocês vejam que tem mais alguma novidade que eu não falei nesse vídeo, deixem aí nos comentários para quem tem também o aparelho e atualize ele, vai conseguir usufruir dessas novidades. Tem uma listinha bem grande das coisas que eu percebi desde ontem, de ontem para hoje. E vamos começar. Primeiramente, o tamanho dessa atualização é de 1,3 GB, se eu não me esqueço, 1,13 ou 1,3. É uma atualização bem grande e é uma atualização um pouco demorada. Demorou cerca de 20 minutos para atualizar o aparelho. Mas eu não perdi nada e foi sem problemas. Mas mesmo assim, caso você vá atualizar, eu recomendo que você faça um backup, que vai querer dar algum problema e você perde alguma coisa. Isso não vai ser legal. Começando então, tem o modo 12, que é um modo do Android 6, que quando a sua tela está desligada, ele economiza bateria porque ele desativa várias funções e principalmente usa aplicativos em segundo plano. Isso é bem legal. Por isso eu percebi uma melhora na bateria desde ontem. Ele está durando um pouco mais, porque em Standby ele não gasta quase nada. Aqui, o Android ele está ficando mais, a Lenovo está deixando o Android cada vez mais puro. E como vocês podem ver, não tem mais aqueles botõezinhos fáceis de abaixar ou diminuir o brilho da tela. Ele tem só essa barra e quando você clica ele faz assim como já era antes. E também eu vi uma modificação aqui nos atalhos. Os ícones estão diferentes e estão um pouco mais, digamos, mais modernos. Outra coisa que dá para perceber é que as configurações também estão ficando mais conforme o Android. Antes eram mais diferentes as configurações. Tinha alguns outros ícones, agora não. Está ficando mais padrão do Android mesmo. E também até o tamanho entre o espaçamento entre cada ícone e outro. Está ficando bem conforme o Android puro mesmo. Outra coisa bem legal do Android 6.0, o Marshmallow, é que agora na parte de segurança ele tem... Deixa eu colocar assim aqui. Ele tem suporte nativo à impressão digital. E antes que só podia colocar dois dedos, agora você pode colocar até cinco dedos. Isso é uma coisa bem legal. Porque como isso era uma função que só a Lenovo de mesmo tinha que implantar no sistema, ela não pode colocar tantos... ela não quis, ou talvez não pôde colocar tantos dedos. E agora com uma função nativa, você pode cadastrar até cinco dedos. Outra coisa bem legal, aqui na tela de bloqueio, ou agora você tem o Google Now, para você acessar. Caso você esteja com a internet ligada, ele liga o Google Now bem rapidamente. Além do Google Now... Não há conexão com a internet no momento. Então, ele disse aqui que não tem Wi-Fi conectado. Vou conectar aqui o Wi-Fi para mostrar outra função bem legal. que é o Now on Tap. Ele é uma função do aplicativo do Google ali, que ele escaneia a sua tela, vê as informações relevantes que tem, e com isso ele traz resultados de busca. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou abrir meu Facebook. Na página da Bilbert. Um exemplo aqui, nesse post aqui. Tem várias informações. Qual é o site da Bilbert? Fala aqui de uma música da Rihanna. Se você clicar e segurar aqui no botão Home, Só que, infelizmente, eu não sei se... Meio que ele está em uma função beta, mas às vezes não funciona. Agora deu certo. Ele vai pesquisar, e ele traz várias informações. Ele traz informações sobre a Rihanna, sobre a música da Rihanna, Scanião também é uma parte de uma coisa da Luísa Posse, Premium Bilbert, Grey's Anatomy. Ele fala aqui várias informações bem legais. O Google, quando foi anunciar essa função, ele também, digamos, um exemplo. Caso alguém te chame para... Eu queria que essa função não esteja disponível no Brasil. Mas caso alguém te chame para jantar, Ele vai ver os horários disponíveis do restaurante. Ou caso alguém te chame para ir no cinema, Vai ver os horários que tem disponíveis para o cinema. Isso é uma coisa bem legal e facilita muito. Por quê? Esse escaneamento que ele faz, pode ser feito em qualquer tela. Qualquer mesmo. Qualquer tela que você estiver usando. E ele escaneia até imagens também. Se tiver textos na imagem. Eu estou usando Nova Launcher. Porque no Nova Launcher da Lenovo, ele não mudou quase nada. E ele não tem a nova animação. E no Nova Launcher já tem. A nova ação do sistema que é essa aqui. Vocês puderam ver que ele abre o ícone diferente? Antes ele... Essa nova animação era de baixo para cima. Agora como vocês puderam ver, ele faz uma animação diferente Quando vai abrir qualquer aplicativo. Eu gostei bastante dessa animação. É uma animação bem legal. Outra coisa. Isso é uma coisa que já tinha no sistema da Lenovo, mas agora virou padrão do Google. Que são... Ele tem várias outras opções na parte de aplicativos. Ele tem a parte de permissões dos apps. Coisas que os apps podem fazer ou não. Eu não gostei muito assim. Por quê? Quando era da Lenovo, tinha mais funções que dava para você alterar. Agora que virou padrão do Google, ele tem bem menos funções. Dava para você também configurar a parte do e-mail. Não tem mais aqui. Para enviar e-mail, você podia bloquear caso você não quisesse. E agora não tem mais. Não sei por quê. Tem a parte de link de app. Que você pode... Colocar algum link do aplicativo. Isso eu não sei usar muito bem. Tem a parte dos apps padrão. Que você pode configurar, digamos, o app padrão de navegador. App padrão do telefone. App padrão de SMS. E assim por diante. São poucos ainda, mas eu creio que conforme o Android for se atualizando, vai dar para colocar mais. Tem a parte de sobrepor a outros apps. Aqui também é uma função nova. Uma das melhores funções do Android agora. É a parte do XCD Card. Que você pode usar o seu cartão de memória como memória do sistema. Se você vir aqui a parte do armazenamento. Clicado no cartão de memória. Como vocês podem ver, tem essa opção. Formatar como interno. Na primeira vez que eu liguei o aparelho. Depois de ter atualizado para o Android 6.0. Ele já mostrou essa opção. Só que caso você não queira fazer na hora, dá para você fazer depois. O que ele faz? Ele transforma o seu cartão de memória micro SD em uma parte do sistema. E isso é bem legal. Caso o seu aparelho tenha pouca memória ainda disponível. Você pode usar o seu cartão de memória para instalar qualquer coisa nele. Como se fosse parte do sistema mesmo. E apenas um contra disso. Digamos, ele só vai poder ser usado no seu aparelho. Porque ele vai virar uma memória interna do seu aparelho. Então, ele não vai poder ser mais tão portátil como ele já é antes. É a parte do gerenciamento de memória RAM. Dá para você ver qual aplicativo está gastando mais. E por assim vai. Aqui dá para você ver de 3 horas, 6 horas, 12 horas em um dia. Isso não tinha antes. E isso é bem legal para você ver, digamos, qual aplicativo que consola a memória. Mais memória. Talvez seja um aplicativo que você nem use. Pode desinstalar. E outra coisa bem legal também. É que cada vez que você atualiza o seu Android. Ele traz um novo patch de segurança do Android. Esse do Android 6.0 somente. Ele não é o 6.0.1. É só o 6.0. Ele tem o nível do patch de segurança do Android. De 1º de Março. Isso já é bem melhor. Porque assim, conforme o Android vai se atualizando. Ele tem novas ferramentas de segurança. Para proteger você. Então, isso é bem legal. Essas são as únicas novidades que eu percebi. Na verdade, únicas não são várias. Mas são as novidades que eu percebi aqui no novo Vibe. A única ressalva que eu tenho é que assim. Agora no sensor de impressão digital. Caso você digite. Você coloca a sua digital que já tem cadastrada. Mas ele não reconheça muito bem. Ele vai pedir para você digitar a sua senha. E eu não gostei muito disso. Porque anteriormente. Caso você errasse uma vez. Dava para você errar. Acho que até umas 5 vezes. Caso você tenha colocado o dedo em uma posição errada. Que lhe dê um novo problema. Agora se ele detectar que o seu dedo foi colocado um pouco fora do lugar. Ele vai desbloquear somente com o padrão. E não adianta você fazer. Ele vai desbloquear somente com o padrão. Então pessoal. Apenas fazendo uma retificação. Eu já pensei em mais de mil maneiras. De por que ele continua pedindo a senha. Mesmo as vezes eu coloco a digital certa. Eu não sei. Eu já tentei imaginar. Pesquisei um pouco na internet. Para ver se é algum modo do Android 6.0. Mas as vezes sem. Eu posso estar em casa. Eu posso estar fora da rua. Em qualquer lugar. Eu posso ter acabado de desbloquear a tela. Eu bloqueio novamente. As vezes ele pede a digital. E olha. Sinceramente. Isso encomoda bastante. Porque você tem um aparelho. Eu já comprei. Porque eu gostava bastante da digital. E agora ele automaticamente. As vezes pede o padrão. Ele meio que perde até um pouco da segurança. Metade das vezes eu tenho que desbloquear com a digital. E metade das vezes eu estou tendo que desbloquear com o padrão. Então. Seria isso mesmo. Eu pensei que fosse um erro. De quando você coloca o teu dedo errado. Mas não é. As vezes eu posso colocar um dedo errado. E se ele tiver para desbloquear com o dedo mesmo. Ele não vai reclamar. Eu não sei por que. Tá bom. Seria isso mesmo. Que eu estou retificando. Se você gostou desse vídeo. Deixe um comentário. Aí embaixo. Deixe um joinha nesse vídeo. Compartilhe. Para as outras pessoas verem também. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.